Latin, Português Homem Domina Femina Mulher Mulher Pater Pai Mater Mãe Filho Filho Filha Filha Água Água Fócu Fogo Plúia Chuva Terra Terra Petra Pedra Caelum Céu Alto Novo Cabalho Cavalo Cane Cão Facere Fazer Lacte Leite Óculo Olho Aurícula Oralha Língua Língua Mãe Mão Pele Pelo Ego Eu Pater Noster Quia Sinclairis Sanctificator Nome Tu Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Adveniat Reignum Fiat Voluntas Tua Sicut Encailo Et Terra Venha a nós o vosso reino Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu Panem Nostrum Cotidianum Danobi Sodie O pão nosso de cada dia nos dai hoje Et dimit tenobis debita nostra Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Et ne nos inducas in tentatione Sed libera-nos a malo Amém E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém 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 Amém